E aí, você se encantou com os magos? Então eu vou te ensinar a fazer mágica com eles. Como falamos no episódio de magos, existem diversos tipos de mago. E a maneira como você vai participar da luta muda de acordo com a sua escolha. Com os magos de cutucada, tente se posicionar atrás da sua linha de frente. E fique usando suas habilidades para causar dano de pouco em pouco. Até conseguir um abate ou forçar alguém a ir para a base. Você dificilmente vai conseguir explodir um adversário de uma só vez. Por isso, aproveite suas habilidades de longo alcance para usar o mapa em sua vantagem. Já os magos de explosão concentram seu poder em tirar alguém da luta rapidamente. Fique esperto no momento certo de atacar. Assim que acertarem algum tipo de controle de grupo, ou alguém der aquele passinho a mais, utilize suas habilidades para causar o maior estrago possível. Com os magos focados em utilidade, as coisas são um pouco diferentes. Eles ajudam muito com suas habilidades para começar uma luta. Proteger alguém. Ou cobrir o seu time na hora de fugir. É importante lembrar, seu campeão é frágil. Então na hora da luta, evite ficar exposto. Magos são versáteis por natureza. Então é muito importante saber o momento certo. De atacar ou defender. Sacou o que tem que fazer nas lutas? Então, até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma